Mais uma exclusiva I'm gonna start breaking my head In parceria com SC Ela falou pra papelão inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no sap Que o musical que acaba com ela Abinha e sem eu falar hoje é a Trapa te pega a safada Ela quem é leitada, ela quem é o carassista Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer destacar Se for magrinha eu vim amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, xereca afunda, ela já conta pau Perda a intenção pra pirar é safada, naquele pique num só movimento Mano lá com guia, tira tocando, oito arrefeitos da batida cadeia Xerequinha é foda, xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de uma porrada cego, dá a cabeça da minha pirata Xerequinha é foda, xerequinha nervosa Não importa aonde for, ela sabe o proceder Hoje você vai morrer, aqui o patroa do MD Senta por cinta, que caga por cima Olha na pia, ela quer caô Vai, japa, você leva por cima No meu palco, todo bafô Vai, japa, você leva por cima No meu palco, todo bafô Vai, japa, você leva pra baixo No meu palco, todo bafô Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Está na área DJ Colombo SC DJ Mendes PR Let's get it Don't have fun Don't have fun Just dance for me Sentado 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 Vai bolha representado Pachada King ela vem sentado Vem camida Pachada King ela vem sentado Pachada King ela tá muito louca de lance papoia Tá tá doida Pra se perder Chega no bado ela fica embrassada Hoje ela quer se envolver Na veracidade nem cê não tô pra subir Nunca cheira com a cara dança Vamos lhe no movimento Desce com esse equilíbrio Joga troco de pega Hoje vocês já vai caem pra dentro Vem camiseta 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 Pois podcast Como Putin Vem camiseta Diz aqui eu estou pelo acesso Ligue nós que é sucesso Mas pra digoiada folga Hoje é dia que é Com equipe от집丸 Mal criados Mal criados Mal criados